Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje estou trazendo um conselho especial da Cigana no Tarot. Eu quero que você escolha um monte ou escolha um cristal para ouvir a sua mensagem. Número 1, número 2 ou número 3 ou cristal branco, cristal azul e cristal vermelho. Escolha um monte ou escolha um cristal para ouvir a sua mensagem. Eu vou começar embaralhando esse primeiro deck de Tarot de Oxum. Eu quero que você se concentre, escolha apenas um monte para ouvir o seu conselho, para ouvir a sua mensagem. Já embaralhei esse aqui. Eu vou tirar apenas uma carta. E essa carta será um conselho especial para você. Agora, vamos embaralhar o deck do cristal azul. Vamos ver qual a mensagem a Cigana do Ouro tem para você hoje. Agora, vamos embaralhar do cristal vermelho. Em apenas uma carta. Eu quero que você escolha uma carta. Número 1, número 2 ou número 3 ou cristal branco, cristal azul e cristal vermelho. Vamos ver qual a mensagem, qual o conselho a Cigana do Ouro tem para te revelar. Olha lá, olhe para o cristal que mais lhe atrair ou escolha uma carta. Número 1, número 2 ou número 3. Já escolheram? Vamos a leitura da carta de número 1, representado pelo tarot de oxo, o cristal branco. Vamos ver qual o conselho, qual a mensagem sai para você. Saiu a carta da transformação. A carta da transformação representa que a sua vida terá mudanças. São mudanças que vão acontecer no seu caminho. Essa transformação também precisa acontecer dentro de você. É preciso que haja uma mudança interior para que você aceite um novo na sua vida. Às vezes você precisa abrir mão de alguma coisa para que coisas boas venham fluir no seu caminho. Então pensa nessa situação que precisa acontecer. As mudanças estão para acontecer, mas é preciso que você venha aceitá-las. Então comece fazendo uma transformação interior para que tudo venha a florescer no seu caminho. Essa mudança precisa acontecer, mas é preciso que você primeiro aceite essas mudanças na sua vida. Esse conselho, essa mensagem da transformação saiu para você, para o cristal branco. Agora vamos à leitura para a carta de número 2, representado pelo cristal azul no tarot das bruxas. Vamos ver qual a mensagem, qual o conselho que sai para você. Saiu a carta do mago. A carta do mago, a carta do mágico, ela fala que você tem o poder de mudar a sua vida. Você tem todas as ferramentas nessa mesa para construir algo na sua vida. Para mudar o seu caminho ou para mudar a sua direção. É preciso que você tome uma iniciativa. Siga adiante, tome atitude, tome iniciativa. Você tem tudo nas suas mãos e só depende de você. Esse é o conselho que sai para você que escolheu a carta de número 2, representado pelo cristal azul. Aproveite as oportunidades que você tem para ser feliz. Essa é a mensagem que sai para você para o monte de número 2, representado pelo cristal azul. Agora vamos ao conselho da carta de número 3 no tarot renascentista. Vamos ver qual a mensagem que sai para você. Saiu a carta do diabo. A carta do diabo, ela fala para você ter cuidado. Tenha cuidado com pessoas negativas. Se afaste de pessoas nocivas. Se afaste de pessoas invejosas. É mais um conselho que a cigana está falando para você. Que é preciso que você se afaste da negatividade. Para que tudo venha a dar certo para você. Porque eu vejo você passando por dificuldades. Eu vejo inveja. Eu vejo uma situação muito complicada aqui. Olha, momentos difíceis. Momentos complicados que você está passando. Então a carta do diabo sai para te alertar. Para você se afastar de pessoas negativas. Para você cortar essa negatividade do seu caminho. Reza o Salmo 91 para neutralizar essa energia. Só assim você terá o seu caminho aberto. Essa foi a mensagem para o cristal vermelho. Representado pela carta de número 3. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística. Esse foi o vídeo de hoje. Um conselho da cigana para você. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou compartilhe. Se inscreva no canal. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo meus queridos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.